A Rede Salesiana Brasil é uma missão dos salesianos de Dom Bosco e Filhas de Maria Auxiliadora em Ação no Brasil. Missão feita por ações de pessoas que dedicam suas vidas para transformar outras vidas que por suas obras passam. Hoje, a RSB conta com cinco frentes de trabalho, escola, ensino superior, ação social, pastoral juvenil e comunicação. A RSB busca promover o Projeto Educativo Pastoral Salesiano no Brasil de maneira integrada, difundindo os valores da educação católica inspirados no carisma salesiano. A nossa missão educacional é promover a articulação e a animação das escolas em rede, oferecendo formação continuada, recursos e serviços estratégicos aos gestores e educadores. Desenvolvem-se assim práticas educativas inovadoras e inclusivas, fundamentadas no sistema preventivo salesiano. Somos hoje a maior rede de escolas da América, com 110 escolas, 80 mil alunos e 5 mil educadores. A missão do ensino superior consiste na promoção do desenvolvimento integral do jovem, mediante a assimilação e reprocessamento crítico da cultura. E também através da educação na fé, tendo em vista a transformação cristã da sociedade. Presente em oito estados do nosso país, em mais de 40 unidades, as instituições salesianas de educação superior oferecem cursos que respondem às demandas da sociedade, dos novos tempos e das novas gerações. Inspiradas nos valores cristãos, a RSB Social tem como missão promover o desenvolvimento integral das novas gerações e a superação das diferentes formas de pobreza e exclusão social, tendo as virtudes cristãs e o carisma salesiano como referência. A ação social salesiana atua em mais de 124 obras e beneficia diretamente mais de 87 mil pessoas. Temos como missão a formação integral e vivência dos valores evangélicos das comunidades educativas, fomentando a unidade da caminhada pastoral em todas as presenças, respeitando as diversidades locais e regionais. Temos como tarefa fundamental propor aos jovens a viverem a existência humana, como Jesus de Nazaré a viveu. A Pastoral Juvenil conta com centenas de grupos de jovens que cultivam a espiritualidade salesiana e se empenham em construir um mundo melhor. Nosso objetivo é fortalecer os processos de comunicação salesiana a serviço da evangelização e educação sob a perspectiva e o carisma salesiano. Assim, podemos potencializar e dar maior visibilidade a todo o bem que é realizado pela RSB, bem como por todos os colaboradores inseridos nesses processos. Os serviços da comunicação são direcionados para a formação, informação, produção e a preservação dos bens artísticos e culturais de toda a rede. A família salesiana é um conjunto de diferentes instituições e movimentos que se propõem a seguir a espiritualidade e a missão propostas por Dom Bosco. O termo família descreve a ligação existente entre os vários grupos com atuações e intensidades diversas. Mas todas em sintonia no mesmo sentido, propósito e direção, que é o de transformar vidas que por nossas vidas passam.